E apareceu mais um superchat aqui, de Guilherme Magagnato. Hoje em dia estúdios não permitem mais estágio, como entrar no mercado? Parabéns pelo seu canal, é o mais sincero sobre dublagem, muito obrigado. Ô Guilherme, não é verdade, tá? Os estúdios grandes não permitem estágio. E aí as pessoas acham assim, ah não tem como entrar. Você quer começar a fazer televisão pela Globo? Não vai dar. Você tem que começar numa TVzinha pequenininha, talvez uma TV regional, talvez uma TV menor em São Paulo. Mas ninguém começa a fazer televisão estrelando uma novela na Globo, certo? Então você não vai, realmente os estúdios grandes não abrem mais para estágio. Mas tem muito estúdio pequeno, muito estúdio pequeno em São Paulo. Que tem sim, tem abertura sim, dá para fazer, dá para entrar, dá para bater papo, dá para tentar começar alguma coisa. Mas o pessoal quer começar pelos grandes, pelos grandes nomes que escutam na TV, no cinema. Mas não vai começar, ninguém começa a televisão pela Globo. Mas não vai começar, ninguém começa a televisão pela Globo. Obrigado.